Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Muito prazer, o meu nome é Cristiane. Nesta videoaula eu vou citar seis formas que são muito usadas na linguagem coloquial que substituem a palavra ZER, a qual acaba não sendo muito usada. Se você está interessado e quer saber mais sobre esse tema, continue assistindo o vídeo. No meu canal eu já tenho um vídeo gravado chamado Como Falar Alemão, Como Os Alemães. E muitas pessoas me pediram para falar mais sobre esse assunto e estou fazendo mais um vídeo. Então vamos falar primeiro sobre o significado da palavra ZER. A palavra ZER é um advérbio no idioma alemão e significa traduzido em português muito. Aqui embaixo eu estou agora relacionando os usos da palavra ZER no idioma alemão na linguagem formal. Neste vídeo agora eu vou falar da linguagem coloquial. Para quem não sabe, trata-se de uma linguagem informal, ou seja, uma linguagem cotidiana que nós utilizamos em situações informais, como o próprio nome já diz. Por exemplo, na conversa com amigos, familiares ou vizinhos. Então agora eu vou mostrar alguns exemplos que vocês poderiam usar. Então esse vídeo aqui não é nenhuma regra. Eu estou apenas citando formas que são usadas em uma linguagem coloquial. Linguagem coloquial, como eu já falei, é uma linguagem informal. Então você usa outras palavras, você usa gírias. Isso é muito comum no idioma alemão também. E vocês pediram para eu fazer vídeo explicando como que os alemães falam. Então estou aqui fazendo alguns exemplos para vocês terem uma ideia como que vocês poderiam eventualmente fazer as frases de vocês depois também. Então aqui vão alguns exemplos. Então aqui vocês estão vendo uma figura de alguém cansado. Como é que vocês iriam escrever isso? Se de repente a professora no curso pedisse para vocês escreverem uma frase dessa figura aqui. Então no curso do idioma alemão vocês iriam escrever Heute bin ich sehr müde. Heute bin ich sehr müde. Certo? Então isso aqui também nos dizemos, digamos assim, em uma linguagem formal, o sehr. Então a palavra sehr, na linguagem formal, ela é muito usada, né? Mas estou aqui falando da linguagem coloquial. Que muitas vezes é bem diferente daquilo que nós aprendemos no curso. E isso aqui é o meu intuito de passar para vocês nesse vídeo aqui também, né? Como eu falei, então a palavra sehr, na linguagem coloquial, nós não usamos muito. Mas nós podemos substituir aqui nessa frase. Geralmente nós falamos então na linguagem coloquial. Heute bin ich echt müde. A tradução no português é igual. Por quê? Porque o sentido também é o mesmo. O echt, se eu traduzir ele literalmente, significa outra coisa, né? Mas aqui o echt, ele é incluso em muitas frases que eu quero ter o dizer muito, né? Então eu estou falando, estou muito cansada. Então nós dizemos, inserimos o echt nessa frase. Então, heute bin ich echt müde. Então vamos para o próximo exemplo. Aqui nós temos agora uma figura de uma mulher com raiva, né? No curso, se a professora pedisse para vocês escreverem uma frase, vocês poderiam escrever essa aqui. Ich bin sehr böse. Ich bin sehr böse. Como que eu iria dizer essa frase na linguagem coloquial? Então eu poderia dizer, por exemplo, tá? Ich bin total böse. Então eu poderia dizer dessa forma também. E se vocês vão encontrar aonde essas frases? Essas frases vocês vão encontrar na rua, em conversas com amigos, familiares, vizinhos. Não em ambientes formais, certo? Em ambientes informais é que vocês vão encontrar esse tipo de frase. Outro exemplo, uma mulher tem muito trabalho. Como que vocês escreveriam essa frase no curso de vocês, do alemão? Vocês poderiam, por exemplo, escrever... Ich habe sehr viel Arbeit. Ich habe sehr viel Arbeit. Na linguagem coloquial, a palavra ganz muitas vezes é usada em várias frases, né? Então, ich habe ganz viel Arbeit. Então quer dizer, o sentido na tradução em português também é o mesmo. E o outro exemplo, uma pessoa aqui comendo bastante. Então como é que vocês iriam escrever essa frase no curso de vocês em alemão? Vocês poderiam, por exemplo, escrever assim... Ich habe sehr viel gegessen. Ich habe sehr viel gegessen. Com amigos, vizinhos ou parentes de vocês, vocês poderiam dizer... Ich habe mega viel gegessen. Ich habe mega viel gegessen. Essa palavra mega vocês escutam, se vocês forem nas ruas da Alemanha, Suíça, etc. Vocês vão escutar essa palavra muito. Essa mega aí, essa palavra é muito usada, tá? Realmente está na língua dos alemães aí. Então... Mas ela é usada substituindo o zea, tá? Lembrando que sempre vocês vão colocar também essas palavras que substituem o adverbio zea no lugar que vocês estão colocando essas palavras novas aqui. O mega, o ganz, etc. Tá? Então sempre lembrando que fica no mesmo lugar também. Então não colocar em um outro lugar aqui na frase. Então o adverbio tem que estar no lugar do adverbio. Outro exemplo. Du bist sehr net. Du bist sehr net. Na rua, com amigos ou vizinhos, vocês então vão escutar du bist super net, por exemplo. Então aqui alguns exemplos, né? De como vocês poderiam falar a linguagem coloquial no idioma alemão, né? Que seria a linguagem informal. E ainda um último exemplo. Então esse vídeo aqui é bem rapidinho pra vocês. Wir haben ein sehr großes Problem. Então aqui nessa frase vocês poderiam substituir o zea pela palavra extrem. Então são palavras... Eu coloquei aqui exemplos de palavras. Claro que vocês podem usar outras. Aqui só são exemplos só pra vocês terem uma ideia como que é a cara de uma linguagem coloquial do idioma alemão. Então aqui eu estou simplesmente só fazendo um vídeo de como que vocês poderiam fazer as frases também numa linguagem coloquial. Então deixem-me saber abaixo nos comentários se vocês gostaram do vídeo. Avaliem, não esqueçam de avaliar, né? Pra eu saber se vocês gostaram ou não. E escrevam então se vocês querem que eu faça mais vídeos desse tipo. Eu espero que esse vídeo tenha sido bastante útil pra vocês. Se você ainda não se inscreveu em meu canal, clique no botão vermelho inscrever-se. E não esqueça de ativar as notificações, clicando no botão da rodinha, como está na figura. Assim você sempre será informado por e-mail quando um novo vídeo meu for postado no canal. Muito obrigada por assistir. Não esqueça de curtir o meu vídeo. Um grande abraço, uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau!